A proposta, se aprovada, vai acabar com o benefício da saída temporária de presos, a chamada saídinha. A única exceção prevista é o preso sair para estudar. A saídinha é um benefício previsto no artigo 122 da Lei de Execuções Penais. Só vale para quem está no regime semiaberto e já tenha cumprido um quarto da pena. No Espírito Santo, com cerca de 23 mil detentos, a Secretaria Estadual da Justiça concedeu 1.296 saídinhas para o Natal do ano passado. Desse total, 32 detentos descumpriram a medida. No Brasil, foram 53 mil benefícios e 2.600 presos que não retornaram ao sistema prisional. No meio jurídico, a suspensão da saídinha divide opiniões. Este advogado, especialista em direito público, é contra o fim do benefício. Para ele, o percentual de descumprimento é baixo, se comparado ao avanço que a medida traz. Há uma razão valiosa na lei para a existência do Instituto, denominado saída temporária, que é justamente permitir a reintegração gradual do apenado à sociedade. E essa é uma forma até de testar essas possibilidades, se realmente aquele apenado tem condições de ser reinserido sem maiores ressalvas. Este outro advogado, professor de Direito Penal da UFES, acredita que, para além da decisão de permitir ou proibir, é mais importante estruturar o sistema de justiça para evitar o descumprimento da medida. Já são previstas certas restrições para as saídinhas. Por exemplo, a monitoração eletrônica. A questão é, nós não temos tornozeleiros de eletrônicos no Estado para todo mundo. Como é que a gente faria isso? Então, seria muito mais importante estruturar o nosso sistema de justiça para poder fiscalizar melhor do que a preocupação com novas leis. O projeto em discussão no Senado ainda prevê exame criminológico para conceder progressão de pena, ou seja, sair do regime fechado para o semiaberto e desse para o regime aberto.